Oi meninas, como vocês estão? Então, hoje eu vim mostrar pra vocês algumas comprenhas e o que eu ganhei que eu falei pra vocês que tinha uma coisa de boituba que eu ainda não tinha mostrado então hoje eu vim mostrar pra vocês, hoje eu estou em casa, agora os vídeos vão ser todos aqui até no final de fevereiro os vídeos vão ser aqui quero inclusive que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês querem que eu faça além de maquiagem que eu vou fazer, eu prometo então é isso meninas, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, o que eu ganhei e etc, a maioria aqui é comprinha, mas vamos lá eu comprei este copo super fofo da Imaginar eu lembro que eu tinha comprado um da Watch, que ele era vermelho com umas menininhas assim eu quebrei gente, eu sou muito desastrada e eu derrubava muito no chão, acabou quebrando então eu ganhei na verdade o negócio da Imaginar que eu já tinha então eu troquei por este copo super fofo porque eu queria muito um copo desse, porque eu gosto de beber assim, sabe? e daí ele não cai então esse copo super fofo é um copão bem grande comprei também esse body maravilhoso aqui comprei na loja da Fit, eu não sei a marca do body, também não lembro quanto eu paguei porque faz um tempinho já a marca é My Place o preço eu já não sei mas o ruim desse daqui, que aqui o tecido é muito levinho e pra quem tem peito grande, acho não sei se é só pra quem tem peito grande, mas o peito ele fica aparecendo aqui, sabe? eu tentei usar aquele solteiro de colar, sabe? ficou horrível, ficou pior ainda então eu vou pedir pra uma costureira por um bojo aqui pra eu conseguir usar, porque ele é lindo se ele fosse preto eu acho que não ia aparecer tanto mas é branco este vestido branco lindo que é da Vida Bela também não lembro o valor, acho que foi 180 olha que lindo um vestido branco normal, fica lindo no corpo eu usei uma vez só e to pensando em usar nele no ano novo ele é mais pro gelo não sei, ele é um branco, branco tem uma cor mais bege assim, mas é branco, você entender o que eu to falando? um ano de comprinhas eu comprei este macacão preto que fica um pouco grande em mim na loja ficou perfeito, mas eu acho que sei lá não sei, agora ta enorme, ta grande mas ele é lindo, ó e acho que eu vou passar Natal com ele se não tiver muito calor então é um macacão normal também acho que foi 170 que eu paguei em mim não me recordo roupas que eu comprei eu comprei este cropped super lindo também e paguei 50 reais foi um pouquinho caro eu achei, viu? por metade de um pano mas eu achei tão lindo ficou um monte no meu peito só ficou grande aqui na alça mas o peixe meu ainda é um ponto de senho bem básico de comprinhas eu já mostrei no instagram mas eu vou mostrar pra vocês em vídeo que é o da minha pulseira que é o I Love Mama e I Love Daddy o I Love Daddy o I Love Daddy e o I Love Mama aqui tem bastante pijentinho já mas eu ainda preciso comprar mais depois eu mostro ela pra vocês acho que eu comprei foi só isso e agora a gente fez amigo secreto aqui também em Beituva e a minha amiga me deu este radinho aqui que é um amplificador você põe o iPhone e ele aumenta um pouquinho o volume super legal super lindo também e ela me deu essa caneca aqui super fofa que é escrito I Love... não All I Need Loving a Beer e olha aqui muito legal eu amei essa caneca ficou super fofa e rosa linda essa minha amiga que me tirou eu tinha dado pra ela uma caneca assim só que aqui é preto então ela me deu o dia mix preta caneca e esse é um amplificadorzinho rosa super fofa amei então foram isso meninas o que eu comprei é... comprei e ganhei de novembro barra de novembro enfim e... eu vou fazer vídeos de de presente de natal também já ganhei bastante coisa já ganhei bastante coisa já e também vou ganhar mais coisas e daí eu mostro pra vocês no fim do mês eu acho que eu não vou comprar mais nada por quê? vou contar... agora vamos conversar um pouco é... meu iPhone inclusive não acho que até eu por esse vídeo já vou ter resolvido meu iPhone ele teve um dia que ele parou de carregar simplesmente parou de carregar tipo não deu bem no chão gente não deu o meu celular no chão eu sou super cuidadosa olha eu sou super servada mas com o iPhone eu sou muito cuidadosa eu sou super cuidadosa tudo bem que eu já quebrei várias películas mas ok eu não tinha derrubado no chão nada daí eu peguei fui numa loja e eles limparam só a entrada do do iPhone e eu consegui carregar normal aí acho que faz umas duas semanas que ele tava dando toda vez que eu ponho o cabo verdadeiro original falava que era incompatível que não ia carregar aí parava de carregar e tipo ficava fazendo isso carregava 1% fazia isso carregava 1% fazia isso aí tava ficando irritada mas mesmo assim tava carregando sabe? daí simplesmente essa semana domingo pra ser mais exata de sábado pra domingo eu punha ele já dava que o cabo era incompatível e não carregava aí eu comecei a ficar bem puta né aí no domingo de domingo pra segunda eu lembro que nessa de ficar colocando o cabo tirando um cabo eu consegui carregar 80% aí eu pus de novo o dano compatível e parou de carregar quando eu acordei tava com 20% ou seja, mesmo não aparecendo que tava carregando ele carregou 20% então tá sim o celular ele tá você tem que deixar no modo avião não carrega sem ser no modo avião e ele carrega tipo, ele é muito lerdo pra carregar tipo 1% é muito lerdo mesmo e... é... e toda hora fica dando que é incompatível mas sendo que o cabo é original já testei ó, já testei o meu cabo com outros iPhones e deu certo já tentei outros cabos também tipo de amigos meus também não deu certo e eu não sei o que fazer eu fui na loja fui numa assistência e eles falaram que pra eu restaurar o meu celular eu restaurei não adiantou nada e falaram que como o meu aparelho ele não... é... o meu aparelho ele não... não recebe assistência aqui do Brasil só dos Estados Unidos mas não tem como eu ir pra lá e ficar sem celular tanto tempo pra arrumar e tipo... eu acho que eu vou tentar ir mais em uma assistência pra ver o que eu faço inclusive se alguém já passou por isso se fizeram alguma coisa me avisem porque ou eu vou ter que comprar outro celular ou... eu vou tentar em outra assistência porque eu fui na assistência de Sorocaba vai que outra aceita não sei gente sinceramente eu não sei o que fazer tô bem perdida então... é... eu voltei um pouquinho diferente do que eu tava porque eu fui na casa na hora que eu gravei outra parte só que daí deu aquele problema no cartão de memória depois a minha amiga chegou e a gente foi pra casa em mim então vim finalizar mas então eu não sei o que fazer com meu celular se já aconteceu isso com vocês ou conhece alguém que já aconteceu pode deixar aqui nos comentários é... muita gente já tá falando que eu fiz alguma coisa com o celular que o iPhone nunca deu problema ó... se você não deu problema ó... parabéns pra você o meu deu eu não posso fazer nada então é isso meninas ah... eu também queria é... falar pra vocês que eu estou tendo este sapato aqui eu usei ele uma vez porque esse aqui é o número 35 mas é um 35 é que minha pele é meio gordinha gente então ele ficou um 35 apertado então eu só consegui usar uma vez gente uma única vez esse sapato aqui é novinho ó... vai até agora eu... eu paguei acho que 120 reais e eu estou vendendo por 60 reais mais o frete se alguém se interessar esse daqui então é isso meninas eu espero que vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou clique no gostei e se inscreve aqui no canal um beijo e até a próxima e aí